Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra mais um vídeo de Roblox E hoje eu tô aqui na dose E hoje eu tô com a minha amiga Oi galera E hoje eu tô aqui pra mais um vídeo Mostrando o meu Inventário E aí Também vai Mostrar, né? Em todo Mais antes É Mas antes Não esqueça de deixar o seu like Se inscrever no canal Ativar o sininho das logicações Então bora lá Bom, com quem começa? Você ou eu? Você porque eu tenho mais coisa Tá, calma aí Vou deixar tudo em último Pra ninguém ver, né gente? Eu? Então eu vou começar aqui Dos blitz Tem isso que eu não tenho nenhum, né gente? Quem tem presente? E aí Vamos começar Por um graveto Que é pra usar com o pet Uma boia Que não tá aparecendo Aí Um chocalho Um chocalho Que eu uso com a minha C Um batu Daí eu tenho também Uma vela Eu tenho um negócio Pra usar com o pet Um chocalho de garrafa De todinho É de todinho Daí eu tenho um negócio Pra brincar com o pet Com o rato Daí eu tenho também Uma chave Do cofre Que essa chave Eu uso há muito tempo Que era da outra Tenho esse negócio Que é pra voar Tenho também Esse chocalho Tenho também Esses dois negócios Ó Esses dois aqui Tchau Daí eu tenho também Uma coleira Que eu amo Essa coleira Que meus pets são doidos Daí eu tenho Esse negócio Que é pra dar Pro monkey Que precisa de três Daí agora Veículos Eu tenho Vamos começar Um patins Tenho também Uma bicicleta de dois Ó Ó Eu sento aqui ó Sento aqui atrás Uma bicicleta de dois ó Tenho também Uma bicicleta Preta normal A rosa Tenho Uma Né De um negócio De um negócio Valentina É maior do que eu E eu tenho Um carro Que a Iris me deu De presente Daí de comida Eu tenho Várias águas Algodão doce Muito gostoso Deixa eu comer um pouco Tem também Maçãs Então eu comi a maçã Se eu querer E o sanduíche Que a gente ganha Cada Gosto que ganha Daí eu tenho Esse carrinho Que é o mais comum E esse daqui Também Que é bem comum Também Daí eu tenho De roupinha Eu tenho Esse 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 laço Tenho Esse óculos Muito chique Tenho Esse Tem esse Chapeuzinho rosa Tenho Esse Bonão Tenho Godoner Tenho Esse Não sei Mas é tipo Um chapéu Tenho É um chapéu de detetive Tenho mais ou menos Um laço De sino Tenho Outro Boné Chapéu E eu tenho Esse óculos Muito divo E tenho Essa coroa Do fundador Deus 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 Eu tenho Esse Que é Uma Bumba Bumba Que já é adulta Tenho O Fred Que é Jovem Adulto Tenho Também Calma aí E Tem O De leite Que foi Minha Primeira Cachorinha Tenho A mel Tenho É o Paçoca Muito divo Tenho O paçoca Três Tenho Um jingle Que é o jingle bell Tenho O queijinho Eu tenho O bola Tenho Esse macaco Tenho Mais O I love E o Dora Tenho O macaco Tem O Botas Que Tá muito Legal E também Tenho A A menina Que é a Ema E tenho O Zé Dentinho Zé Dentinho Agora Que é um Coelho Agora É A Isis Que pode voar Pode voar Tchau Izi Eu tenho A sabola Ah tá Acaba lá Acaba lá Ai me dá Você já tem um Não tem nada Me dá um Eu sou a dona do canal Me dá um Só tenho um querida Eu não tô falando desse Falando daquilo que voa Não tem nenhum Enfim Ó tem esse Gancho Oxe mulher Volta Agora não sabe mais voltar Ela tem também Essa coleira De caturinha Essa coisa aqui Deixa eu ver Ah uma coleira Um negócio pra brincar Uma galinha É a galinha magricela Que eu chamo meu nome E ela tá mostrando os presentes Tá gente Você tem mais presente? Um dia Ah e um negócio Um Já tem Tem bastante Tem um só Não tem um só Ah me dá a lanterna A lanterna eu gosto Calma aí ó Calma aí Coloca a lanterna na minha cara Era uma vez Mas enfim Você tem mais por exemplo Uma coleira Uma coleira Uma coleira É um gancho É um gancho É um gancho Um rato Acabei que eu vou beber água Tá gente Uma coleira De camundongo Uma coleira De rato De camundongo Oxe é um jornal Uma ingestão Todinho Estragado Oxe Tem balão Que pode pular bem alto Ah sim Ele pula bem alto mesmo Batu A minha bolha De graça Vai de graça E eu que dei pra ela Esse daí Bora lá Não tem coisa 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 Não tem negócio Não É Duas Vó rola Oh Gente Os brinquedos Não acabam não Um graveto E um ursinho Só? Aí que vem A casa aqui é legendária Procorro Essa casa aqui é legendária Eu fiquei presa Era uma coisa Esse negócio aqui Que é um município De pina Município Eu também tenho No computador Eu acho É No computador Eu também tenho Uma bicicleta vermelha Que eu acho Não tenho É Uma bicicleta de dois Eu vou sentar aqui Vram 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 E um patinho Eu também tenho Agora Comi Agora Comi Eu tenho um monte É desnecessário Então Vai pra sopinhas Não Carrinho de bebês Na verdade Eu tenho Esse carrinho De reina Yes Que ele é Outro raro Né A comida Eu mostro pro último Tá Eita Acho que A filha Tá aqui Ah não Tá não Eu acho Que é de caixa Não de madeira Agora a roupinha Deixa eu ver Muito divo Bigodone Bigodone Uma lupa Uma lupa Um chapéu rosa Aqui ó Essa gravata Esse óculos Muito divo Esse negócio aqui É uma bandana Bandana Uma bandana E essa gravata Bonita Toda Amanda A Amanda A Amanda me deu Um gancho Ó Deixa eu falar Obrigada Mesmo Amanda Obrigada Mesmo Amanda Eu queria Eu queria Lógico Gente É O dela Travou Mas não liguem De novo Eu volto com vocês Tá bom Eu tô em vídeo Menina Enfim Gente A gente já voltou Aqui É Deixa eu falar Agora não Vai mostrar Sua coisa Pode Não Não Valem não Valem É só gente Deixa ela Entendi Aqui Não Deixa ela Na família Uai Qual o problema Tá Deixa eu Mas ela atrapalha Mas ela Ela não vai Atrapalhar Enfim Mostra as pets Ela tem que ir São 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 O Peter Que ela ama É quase o Peter Favorito Não Rodolfo Rodolfo Eu não sei Mas tem o nome Tá Rodolfo Não é Rodolfo Não é Rodolfo Que você Já queria Há muito tempo O rei Meu rei Sim Tem mais O Lolo Que é o meu Paçoca Gente Travou de novo Então quando a gente voltar Eu volto com você Gente Voltou aqui Sim Esse gatinho O gato Gato normal Esse O gato Muito tcholoso Que é o bigodô Né? É o bigodô Né? Gatinho Esse aqui que eu nunca vou dar pra ninguém Por quê? Porque esse aqui foi meu primeiro gato Esse aqui foi meu primeiro gato Esse aqui foi meu primeiro gato Fred 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 Mas não Fred Senão eu te mato E eu acabo o vídeo Gente Enfim Quando A gente voltar Eu volto com você Gente Eu voltei aqui Só que Aqui Porque Ela tem Que Minha Então Ela tem Que Para ela Mas eu tenho Que reiniciar Felicidade Re-in-cia Vídeo difícil De fazer Né? Mas enfim Eita Eu fui jogando Pra longe Jesus Amado Jogada É Pra Pro Lugar Dos Neons Pra Caverna Sacrada Dos Neons Ai 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 Jesus Amado Quem é que joga Vai lá Foi o Pula Pula Nossa Valentina Pra quem E no Pula Pula Não liga Eu sou doida Eu sou doida Eu vou ter que Seguir A Valentina Eu vou pra Outra amiga Aventura Aventura Aventuras com Vá Eu tô indo Eu tô indo pro parquinho Eu vou ter que fazer Um negócio Pula Pula de novo Eu tô indo aí Vale Aventura 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 Mas Fred Aventura Não combina Com o cachorro E aventura Eu não sei O que eu vou dar Por causa que Minha lantra Ela é muito Fuxa Coloca, então, rabudinha. Não, coloca Doroteia, Doroteia. O que? Doroteia. Olha, não, olha o que eu vou colocar. O que? Vai conhecer o novo, o meu novo... Alessandro! Eu não fiz o meu, pai. Ai, gente! Eu não sei. Já sei que eu não vou colocar. Já sei que eu não vou colocar pra... Olha aqui o nome que eu coloquei. Vá, vá... Ah, não, não falou. Gente, eu vou colocar pra vocês. Tá, mas calma aí que a garota tá colocando o nome. Ai, cadê? Cadê o ponto? Gente, eu não tô achando o ponto. Aqui, ó. A senhora Doroteia. Doroteia. A senhora Doroteia. Duro... Ei, a senhora Doroteia. Eu tô ligando aqui pra ela. Ai, gente, tô ligando aqui pra ela. Não, do celular que eu gravo, mas... Do que... Ai, eu falo com a minha amiga, então... Eu vou ter que, né? Da bateria do celular que falo com você tá acabando. Gente, ferrou. Você tem mais pets ou não? Você tem mais pets ou não? Não. Então... Vamos acabar o vídeo. Vamos ver. Vem. Vem. Então foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like. Se inscreve no canal. Ative o vídeo. Tchau. 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 Obrigado.